Porque agora eu vou direto para a Câmara Municipal, onde está a repórter Ana Cristina Santos, falando aí, comentando sobre a pauta dessa retomada do Legislativo. Bom dia, Ana Cristina! Olá, Israel! Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, hoje os vereadores retomando os trabalhos agora para este segundo semestre, primeira sessão, uma sessão movimentada, alguns professores compareceram aqui, com cartazes para manifestar, é para pedir, na verdade, que o município dê posse para alguns professores aprovados no concurso de 2014 e também no concurso de 2021. Esse processo se encontra, inclusive, na Justiça e também algumas pessoas compareceram aqui com cartazes diante de um projeto que trata da questão de animais. É um projeto de autoria da vereadora Charlene, que na verdade acabou nem entrando em votação. Para a gente falar um pouquinho da sessão de hoje, vamos conversar com o líder do prefeito na Câmara, para o vereador Tonhão. Vereador, então, retomando aos trabalhos, segundo semestre... Isso, dia 1º de agosto, né? Voltando com força total, requerimentos e projetos aqui tramitando. E nós estamos felizes com a quantidade de projetos que vai tramitar agora nesse segundo semestre, a importância das discussões. Eu, particularmente, comemorei os quatro anos de implantação da Central de Interpretação de Libras. Essa questão dos professores que estavam na Câmara aqui se manifestando de forma legítima, é um direito deles, é uma questão que está judicializada, então, não está dentro da competência da Câmara Municipal dos Vereadores. E esse projeto de lei da vereadora Charlene, que foi votado, aprovado aqui na Câmara, veio com o veto da administração. Esse projeto pegou e foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai estar fazendo uma análise. São assuntos importantes, a gente vai discutir, vai conversar, nós sempre nos reunimos, principalmente os vereadores da base, e vamos continuar trabalhando aí, sempre levando o melhor para a comunidade de Três Agosto. Agora, a Central de Libras, falar desse projeto tão importante para essa comunidade que há anos aguardava. Olha, Ana, olhar a Israel é realmente uma das alegrias da vida pública, porque foi um sonho acalentado por muito tempo. Eu que fui o autor do projeto que criou o Conselho Municipal dos Deficientes Físicos, e depois a comunidade surda veio nos procurar, e nesse sentido nós apresentamos, junto com a vereadora Charlene, a Central de Interpretação de Libras. E durante esse período aí, mais de duas mil pessoas já foram atendidas ao longo desses quatro anos de implantação. Então, possibilita que o surdo, a comunidade surda, no modo geral, possa fazer o agendamento e vá ao intérprete acompanhá-lo no banco, no fórum, na UPA, num posto de saúde, dessa forma, dando mais dignidade e qualidade de vida para as pessoas. E eu que agradeço. Está aí, a gente conversou com o vereador Antônio Wembeck Jr., o vereador Tonhão, líder do prefeito na Câmara, falando um pouquinho da sessão de hoje, lembrando que quem quiser acompanhar a retransmissão, é só sintonizar na TVC logo mais às 19h. Eu volto aos estúdios, é com vocês, Ael.